Tudo importa, é só beleza O céu te abriu e a mata em flor Mas a som preto, o seco do zóio Não venda a luz aí, canta de dor Mas a som preto, o seco do zóio Não venda a luz aí, canta de dor Talvez por ignorância Ou matar, te das pior Curar o zóio do aço preto Pra ele assim aí, canta melhor Curar o zóio do aço preto Pra ele assim aí, canta melhor Assum preto, bebe sordo Pois não pode a voar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu aí pudesse olhar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu aí pudesse olhar Assum preto, o teu cantar É tão triste quanto o meu Também roubaram o meu amor Que era a luz aí dos olhos meus Também roubaram o meu amor Que era a luz aí dos olhos meus Que era a luz aí, canta melhor Que era a luz aí, canta melhor